Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, deixar o like antes do Vegeta Super Saiyajin Blue, vá para Super Saiyajin Blue Full Power. Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Obsinto. Galera, hoje eu vim trazer algumas novidades sobre a atualização, a próxima atualização do nosso Z Champions. E também, há 3 horas atrás, galera, ele colocou uma mensagem na página do Facebook do Z Champions, escrevendo assim. Desculpa por eu estar inativo, minha irmã acabou de sofrer um acidente, eu tenho que parar o desenvolvimento do Z Champions, ou parar o desenvolvimento. Desculpe novamente, galera. Por enquanto, galera, não vai ter atualização pela mensagem que ele mandou, melhoras para a irmã dele. Tomara que você recupere rápido, né? Isso aí é tudo, pensamento positivo sempre, mano. E eu vou jogar o Z Champions, né? Eu vi a atualização, vi a mensagem que ele mandou. Por isso que eu falo pra vocês, galera, é importante vocês acompanhar a página que eu sempre deixo na descrição aí. Pra quem curte o Z Champions, é só entrar lá e ver quando sai a atualização, o que ele vai adicionar. O Brawly é o próximo que vai vir na atualização, na 1.5.40, né? Essa aí, a A e a B foi mais pra correção de bug. Veio adicionando também algumas coisas, mas vocês entenderam a relação entre as duas, né? Vamos lá, vamos continuar aqui então, galera. Eu vou continuar trazendo pra vocês o Z Champions. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, vai ser a cada, tipo, segunda-feira eu trouxe o Z Champions, aí eu vou trazer o outro só na quinta. Aí eu posso trazer o outro domingo. Pulo dois dias e trago de novo pra vocês. Porque eu tenho bastante jogo pra trazer. Z Champions é um jogo curto pra caramba. E sempre trago novidade pra vocês. E vamos continuar aqui. Vamos dar um start. Melhor as pariãs dele. Aqui, treino não. Vamos jogar um Survival Vets. Eu falei que eu ia pegar um personagem, mano. Deixa eu ver aqui. Um que eu não trouxe ainda pra vocês. Mano, faz tempo que eu não jogo Vegeta, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Freeza, Cooler. Um que ia ser complicado. O Rose é muito fácil, mano. Deixa eu dar um vedo no Vegeta aqui. Eu vou jogar com o Vegeta porque ele é complicado pra enfrentar, tá ligado? Esse outro Vegeta aqui é o mais normalzinho. Ah, ele tem mais roupa, né? Mas eu vou jogar com o Sayajin pra não ter problema, tá ligado? Vou pegar a roupinha 2 ainda. Ah, 3 é mais legalzinho. Só o preto aqui. Vou pegar o último mapa. Aqui. Start. Comecei a enfrentar no Nappa já. Vamos lá. Só pode soltar 3 especial, galera. Como eu tava fazendo antes nos desafios, tá ligado? Eu não consegui avançar muito no Cyber, meu irmão. Vamos ver. Caramba, o Nappa... Na verdade, o Nappa tem pouca vida. E o Vegeta, ele solta pouco poder, galera. Gosto mais da sequência que ele dá em cima, mano. Já ia dar uma sequência ali, já. Toma mais um. Quanto são? 6? Nossa, são só 6. Nossa, eu ia dar outra bicuda ali, mas deu errado. Jogar o último poderzinho aqui. É. Agora acabou. Não posso mais... Eita. O Nappa é só o primeiro e ele tá difícil enfrentar, mano. Nossa, deu um contra-ataque muito louco ali. Aqui. Nossa, eu teleportei, mas não era pra teleportar. O pé do Vegeta, ele chega longe, galera. É legal isso, mano. Ó, terminou de ponta cabeça aí. Não vai segurando. Nossa. Caramba. É difícil sem conseguir enfrentar o Rosé, mano. Caramba. E ele... Ó pra você aí como ele é hardcore, galera. Ele defendeu os ataques ainda, chifrudo. É, você defende só uma, né, seu palhação? Ah, não. Não posso deixar ele aumentar, porque senão ele vai começar a soltar as coisas em mim já. Dois ataques. Caramba, eu defendi duas. É, filhão. Tô ligado já na sua sequência. Peguei uma área boa aqui, galera. Eu posso soltar mais um especial ainda. Hum, sabia que ele ia dar croc, mano. Errei. Isso aqui eu acertei, meu filhão. Eu posso dar mais um especial nele ainda. Deixa eu soltar aqui. Em verdade, ele tá quase chegando a 3, galera. Ele vai estar especial em mim, mano. Bom que ele gastou um pouco agora. Defende, defende, defende. Defendeu só nas últimas, mano. Hum, croquinho de novo. Caramba, olha a sequência dele. O tanque tirou de vida, meu. Hum, eu aproximei pra ver se eu consegui acertar ele. Toma essa bica. Toma essa bica. Caramba, ele tira muito dano, galera. Joy, que ele nem soltou especial ainda, né? E tá com 2 ali, ó. Quando ele levanta o pé, é a hora do contra-ataque, mano. Toma. Uma sequência de leves. Eu sabia que ele ia teleportar pra minhas costas, mano. Ele já tava virando já pra vir pra cima. Nossa, o Vegeta consegue fazer um combo muito louco. Com chute e soco. Tira muito dano. Ó. Hum, não alcançou a perna. Aê. Tá quase. Hum, sabia. Bom que eu tô com bastante aqui, galera. Consegui defender o especial dele inteiro, mano. Caramba, sorte minha. Também eu tô combando ele, né? Aí fica mais fácil. Consegui. O mais difícil é que eu consegui derrotar. Agora é tu, Trunks. Vamos soltar um poder no 3 aqui. Não vai fazer tanta diferença, né? Aqui. Na verdade, é feio sim. Eu pensei que ele dele era o mesmo, tá ligado? Era aquelas cópias muito loucas. Hum, não tem mais que. Para com isso, Trunks. Eu tenho que dar uma pelada com o Trunks, galera. Porque a minha vida foi pro saco. Com o Black Rosé. Ele acabou de soltar um poder em mim ainda. Só pra terminar. 2. Caramba, eu odeio esse poder dele. Porque é muito... Acaba muito rápido, tá ligado? É, você acha que eu não te vi pular, não? Toma esse poderzinho na cara. Caramba, ele pegou a distância. Eu nunca consegui acertar ele, mas... Não dava pra dar o ataque final, tá ligado? O risco de você tomar a dano aqui, sempre tem, mano. Então você tem que tentar dar uma peladinha de leve. Bate... Quando ele dá o chute ou dá um soco mais alongado, você vem e já mete bicuda, já. Toma, cooler. Tira um pouquinho, mano. Tá pensando o quê, pô? Você vai ficar girando que nem um peão aí? Eu vou deixar... O rabo dele aí, que é o Tenso, galera. Chega na cara facinho. A perna também, ó. Essas pernas alongadas, esse personagem é tenso. Hum, sabia. Bom que eu tenho bastante pra defender. Consegui defender inteiro. Esse pulinho dele já ia matar, já. Corre, pô. Tá de sacanagem? O quê? Toma mais um. Ah, mano, fala sério. Ah, ele conseguiu esquivar, mano. Bom que eu tô conseguindo dar uma sequência boa nele, galera. O kit dele tá abaixo mesmo. Bem, pô. Ele tava só se defendendo ali. Eu falei, caramba, ele não vai vir, não? Toma, agora não vai esquivar, não, né? O zóio dele ficou até cinza, vocês viram? Ele não vai me dar mais sequência, mano. Minha vida tá abaixo, mas você não vai conseguir, não, pô. Eu não posso mais soltar, né? Eu só vou carregar meu ki... Se ele me der o contra-ataque, igual fez naquela hora, tá ligado? Deixa pelo menos alto meu ki. Toma. Hum, falei pra vocês, ó. Caramba, ele comeu... Ué? Ah, esse poder dele é muito bugado, mano. Ele come vida mesmo eu estando defendendo e meu ki não pro saco, tá ligado? Eu tava com dois de ki. Eu tava com dois de ki. Como que ele conseguiu tirar tudo isso de vida? Vegeta contra Vegeta. Hum, aí, ó. Esse poderzinho, ó. Ele tem o mesmo poder do cooler. Isso é o quê, pô? Hum. Tomando atraso pro Vegeta, mano. Não vai conseguir bater assim em mim, pô. Tá essa grande? Toma um piruleto, então. Esse poder, ó. Tá vendo? Além de comer meu ki inteiro, ele me dá dano. Mesmo se eu tiver com uns três de ki. Vamos soltar um poderzinho nele, então. Pelo menos tá no amarelo agora. Ele não tem que ir suficiente pra jogar de novo. Vai dar uma piruleta, filho? Também sei dar piruleta. Eu não sei quantos poderes eu dei, galera. Foi dois ou foi um só? Foi dois, né? Eu posso dar mais um, então. Aqui a vida dele tá um pouco alta ainda. Vou dar mais um aqui só pra finalizar a vida. Pra não dar chance de ele me acertar. Ele tá com um de ki carregado. Eu falei, ele vai acabar me acertando, mano. Agora é tu, Freeza. Tô ligado nos seus truques já, Freeza. Sai fora, pô. Vai carregar seu ki não, pô. Vai fazer pilantragem igual os caras? Sabia. Hum, eu pulei ainda pra tentar desviar, galera. Mas não deu certo, não. Freeza é pilantra, mano. Caramba, agora que eu vi que a minha vida tá muito baixa, mano. Vou tentar passar, galera. Mas tá complicadinho de passar ele aqui. Eu dei um soco nele no ar ali. E ele tentou retrucar ainda. Foram dois, né, galera? Toma esse combo na quiminha aqui, pô. Tem que ser bem na hora exata de ele levantar. Olha, ele tentando dar fuga. Hum, não consegui me acertar. Caramba, eu tô com muita pouca vida, mano. Tem que dar um combo pra não deixar ele carregar o ki dele. Caramba, ele tá carregando pra um. Ah, mano, fala sério. Mano, eu tava defendendo. O negócio bateu na minha cabeça e voltando. Tá de sacanagem? Mas, galera, eu tentei, mano. Eu podia chegar bem longe com o Vegeta ainda. O Freeza que é pilantra. Ele jogou no disco pra frente. Depois voltou pra trás e voltou pra minha cabeça. Mas é isso que eu vou falar pra vocês da atualização. Mais umas partidinhas muito loucas. Curtiu, deixa aquele like. Eu te conheço seu canal. Até o próximo vídeo. E melhoras para a irmã do desenvolvedor do Z Champions. Tchau, tchau.